Será numerosa como pedregulho do ribeiro, como as estrelas dos céus E a Bíblia nos diz que Deus cumpriu tudo o que prometeu na vida de Abraão Porque Abraão, ele executou aquilo que Deus lhe pediu Ele não deixou, aleluia, a palavra de Deus em fã A Bíblia nos fala, que Jacó, ele chega no determinado momento da sua vida que ele não tem nada Ele vai embora da casa de seu pai, Isaac E quando ele está no caminho, ele para, ele dorme E quando ele dorme, ele tem um sonho E Deus estava naquele sonho Deus estava naquela visão E ele viu uma escada que tocava do céu até na terra E no topo daquela escada estava o Senhor E Deus falou para ele, Abraão Eis que o lugar que tu estás, aleluia, eu te darei Aonde tu pisar, a planta do teu pé por essa jornada Eu vou entregar essas terras à tua mão Eu vou te abençoar, eu vou prosperar tua vida Eu vou repreender o teu aniversário Eu vou te dar vitória E Abraão Ele dobra o joelho E ele derrama ali o seu azeite na pedra Ele faz promessa E ele diz, Senhor, se tu cumpriu o que tu está dizendo Tu me levar em paz, me abençoar Prosperar minha vida, fizeram voltar Essa terra de meus pais em paz Aleluia O Senhor será o meu Deus E tudo que o Senhor me der eu te devolverei O dízimo Aleluia E Abraão nos diz que então Abraão e Cacré Que esse homem de Deus já corre e caminha E Abraão nos diz que a partir daquele momento Deus começa a abençoar a vida dele Ele não tinha família, ele não tinha esposa Ele estava abandonado, pode-se dizer assim Mas Deus começa então A abençoar a vida dele Logo ele alcança Aquela que seria sua esposa Mas ele tem que trabalhar sete anos por ela Mas sete, ele trabalha 21 anos Para sair de lá com os seus filhos Com os seus bens Com aquilo que ele adquiriu E a promessa de Deus se cumpriu na vida dele Sabe por quê? Porque ele colocou Deus na frente Porque tudo que ele ganhava Ele dizimava ao Senhor Aí, onde ele colocava a mão Ali era abençoado A terra que ele trabalhava Era a terra ruim Que dava para ele Mas quando ele dava a primeira enxadada ali Deus abençoava aquela terra E se tornava uma terra frutífera Uma terra próspera O gado dele era nuia Que era doente Que era ruim Quando ele colocava a mão Ali tinha a bênção de Deus Amados irmãos Deus aqui tem nos falado agora Que naquele dia o Senhor Pela sua palavra Nessa palavra aqui Aquele pai de família Entrega os seus bens para os seus servos cuidarem E ele entrega para cada um Conforme Conforme a sua capacidade Talentos Cinco para um Dois para outro E um para outro E aquele talento Na mão de cada um Ele deixou que eles agissem Da melhor maneira Aquele talento Na mão de cada um Representa para nós Aqui hoje Aleluia Obras Representa a movimentação De fé Aqueles talentos Nas mãos Daqueles homens Para nós aqui hoje Representa Aleluia O que é que você tem feito O que é que eu tenho feito Da minha vida espiritual Do que a promessa De Deus existe A promessa de bênção A promessa de prosperidade A promessa de cura A promessa de mudança A Bíblia nos diz Que aqueles homens Que pegou Cinco talentos Que pegou Dois e um Cada um trabalha De uma forma E a Bíblia nos diz Que aquele homem Que ganhou Cinco talentos Ele começa a negociar Ele começa Aleluia A fazer algo Para multiplicar Ele começa A fazer algo Para que ele seja Melhor Aleluia Mais bem sucedido Para que as coisas Se dê melhor Na sua vida Isso significa Que o crente Aleluia O servo de Deus A serva de Deus Que tem don Que tem talento Aleluia Ele precisa Batalhar Ele precisa Correr atrás Para que ele possa Multiplicar Os seus talentos Para que possa Multiplicar Os seus dons Para que possa Multiplicar As bênçãos De Deus A sua vida O talento Aleluia Na mão daqueles homens Multiplicou Sabe por quê? Porque eles Não ficaram parados Isso significa Aleluia Que alguém Que tem algum talento Aqui Nessa noite Não pode Se conformar Não pode Aleluia Achar que está bom Se Deus Ele tem Abençoado A tua saúde Deus também Quer abençoar A tua vida Financeira Deus também Quer abençoar Aleluia A tua vida Espiritual A promessa De Deus Grandiosa Mas aquele homem O segundo Grandiou também Mas dois talentos Ficou com quatro Ele não se conformava Em saber Em saber que tinha Uma promessa Em saber que o seu senhor Ia voltar Ele não se conformava E ficar Sem batalhar A Bíblia nos diz Que o outro Recebeu o talento Que ele fez Enterrou E quando ele enterra O seu talento A Bíblia nos diz Que passou o tempo Ele não engrandeou nada Ele não conseguiu Negociar Ele não conseguiu Ajuntar Nada Ele não conseguiu Somar mais um O que tinha cinco Conseguiu mais cinco O que tinha dois Conseguiu mais dois E ele que tinha uma Conseguiu nada Isso representa Pessoas Aleluia Que a fé É pequena Representa Pessoas Que não agem Com a sua fé Representa Pessoas Que tem Promessa De Deus Mas não Batalha Aleluia Para alcançar O milagre São pessoas Que tem Promessa De ser Grande Na vida Material Mas a pessoa Não toma Aleluia Atitude Não tem Iniciativa Não tem Coragem De batalhar São pessoas Que tem Promessa De Deus De ser Grandes Pregadores Grandes Dirigentes Mas não tem Aleluia Atitude Na vida Para que a Promessa De Deus Se cumpra E a palavra Que nós lemos Neclesiastes Capítulo 9 Versículo 10 Tudo que vier Para te fazer A mão Vier a tua mão Para tu fazer Faça Isso significa Que aquele homem Que tinha Cinco talentos Uma pessoa Já Atarefada Uma pessoa Com muitas Coisas Para fazer Mas ele Tinha a preocupação De sempre Adquirir Mais um conhecimento De sempre Buscar Diante de Deus Mais alguma coisa É pessoas Que não se conformam Eu toco Eu canto Eu prego Ela é um Antiminuto A casa De Deus Mas eu quero Mais Senhor Eu preciso De mais Porque tudo E mais Para dar Porque tudo Agora Soberando Deus A minha família Já salvou Pai Mãe Filho Irmão Mas Senhor Mas ainda Tem mais Pessoas Então Eu não vou Parar De buscar Eu não vou Parar De orar Porque Senhor Ainda tem Promessa Para cumprir Eu já tenho Um emprego Eu já estou Trabalhando Graças a Deus Mas eu preciso De mais Senhor E eu sei Que Tu quer Me dar Coisas Grandes Eu sei Que o Senhor Quer me Colocar Na posição Maior Eu sei Que o Senhor Quer me Dar Meu próprio Negócio Eu sei Que o Senhor Tem Para Aleluia Um emprego Melhor Ainda Então Irmãos É uma Pessoa Que tem Cinco Mas não Para Ele corre Atrás Ele está Grangeando Ele leva A palavra De Deus Aleluia Ele corre Atrás Ele sabe Que tem Muita salva Para ser salva Ele sabe Que tem Promessa De Deus Para se cumprir E a promessa De Deus Ela só se cumpre Quando se vai Atrás Aleluia Diz mesmo A palavra Do Senhor Oh Preguiçoso Vai ter Com formiguinha É ou não é? A palavra De Deus Fala Assim E esse Único Talento Que ele Tinha Ele Enterrou Porque eu Sei que O meu Senhor Ele vai Colher Onde ele Não plantou Ele é Um homem Que costuma Juntar O que ele Não espalhou A Bíblia Está dizendo Aqui Irmãos Que Jesus Ele nos Deu A sua Promessa Aleluia Senhor E a promessa Se cumpre Para ela Se cumprir Tem que ter Determinação Para ela Se cumprir Mensageiro Ouvir o culto Hoje A promessa Vai se cumprir Na minha vida É só isso Que Deus Quer Às vezes Não basta Vir à igreja Apenas Porque Às vezes Deus Ele quer Que você Faça algo A mais Lá Na tua Casa Aqui Você está Recebendo Talento E lá Você vai Grangear Outros Talento Na tua Casa No teu Trabalho Lá Você vai Conquistar É quando Você recebe Aqui A palavra De Deus Deus A porta Está aberta Para você Hoje E amanhã Você Você vai Procurar A porta Que Deus Abriu Para você Deus Tua promessa Grande Na minha vida Mensageiro Tua emprego Mas Aí amanhã Eu não vou Procurar Um emprego Deus Tua promessa Grande Aleluia Tua Negócio Na minha Vida Mas Eu não Vou Me preparar Para que Aconteça Não Irmão Deus Ele Quer que Você Faça A sua Prat E não Enterre O teu Talento Que ele Te deu Aleluia Não Enterre O seu Talento Quando Quando o senhor Voltou Ele Ele Fazer Ondas Com Seu Servo E o que Tinha Cinco Talento Chegou E disse Olha Aqui Sendo Sendo cego Bom E sendo cego Fiel Cego Bom E fiel Que fosse Fiel No Pouco Sobre o Mundo Eu Te Colocarei Aleluia É fiel Pouco Irmão Para ser Abençoado Por Deus Não Precisa Aleluia Você Ter A última Unção Do Ministério Para ser Abençoado Por Deus Não Precisa Você Aleluia Está Aqui Com Microfone Na mão Eu Só Vou Fazer Se Eu Te Gerardo A Frente Eu Só Vou Fazer Aleluia Se Me Deixar No Comando Não Seja Fiel Naquilo Que Deus Dá Seja Fiel Aleluia Anunciando A palestra Seja Fiel Se Preparando Seja Fiel Aleluia Correndo Atrás Batalhando Lá no Teu Trabalho Seja Fiel Naquela Empresa Que Deus Te Colocou Está Difícil Lá É Duro Mas É Dali Que Deus Ele Vai Te Dar Coisas Melhores Olha Deus Maravilha É Verdadeu Por que Porque Fosse Fiel No Poco Eu Creio E Sobre a Conta Te Corrocarei Maravilha Mas Mas se Você Não For Fiel No Poco Nada Vai Acontecer Por que Foi Fiel Um Poco Porque Grangeou Porque Batalhou Se Especializou É Aquela Pessoa Que Está No Emprego Sabe É Difícil Mas Ele Vai Fazendo Um Cursinho Aqui Ele Vai Vendo Como Outro Trabalha Em Outra Sessão Ele Vai Crescendo Ele Vai Tremendo E Quando Suja A Oportunidade Ele Está Lá Porque Deus Abre Porta Para Ele 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 Está Sendo Ele 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 Tudo vai ser abençoado. E ele passou por grande dificuldade, Eliseu. Mas ele não deixou a Elias. Ele não abandonou a Elias. Ele foi abençoado na unha. Ele recebeu o pochão dobrada. Porque ele foi fiel a Deus. O que tinha dois talentos. Da mesma maneira. Ele foi abençoado. No pochão, porque nós vemos aqui. Que a cada um, o Senhor, ele deu conforme a sua capacidade. Alguém que quer ser abençoado. Alguém que quer ser próprio. Alguém que quer crescer na vida. Alguém que quer ter uma família abençoada. Mas ele diz, mas o Senhor não dá. A luta é grande. Mas o Deus, a luta é pesada. O Senhor não vai conseguir, não. Deus acabou de dizer, você vai ser abençoado. Com esse talento que eu te dei. Com a prova que vier sobre a sua vida. Você vai vencer. Você vai subvenciar. Eu vou no final dessa prova. Eu vou te aprovar. Porque você vai ser fiel. Aleluia do povo. Aos Coríntios, capítulo 10. Está lá escrito, aleluia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque não nos sobreveio luta. Não nos sobreveio tentação. Se não, o manda. Mas junto com a tentação, com a prova, o Senhor também te dá a bota. Descate. Deus, eu sou fraquinho. Deus, eu sou pequenininho. Deus, eu não tenho são. Deus, Ele te dá conforme a tua capacidade. Deus, Ele te dá a luta. Deus, Ele deixa a palavra vir. Conforme a tua capacidade, Ele vai suportar. Então, suporta e sejas fiel. E Deus, Ele vai te abençoar. Aleluia. Ele vai te colocar sobre o mundo. Eu trabalhei com uma empresa gráfica. E ali, quando eu entrei naquela empresa, Melhor dizendo, antes de eu entrar lá, eu fiz teste lá duas vezes. Quando eu passei nos testes, fui aprovado, mas não entrei. Porque eu não tinha o segundo grau completo. Eu tinha parado. Duas vezes. No terceiro ano, eu tinha concluído. Mas eu não fui chamado para trabalhar. Na mesma empresa, fui. Sabe o que aconteceu? Eu fui chamado para trabalhar do dia 12 de dezembro até o dia 22. Vépras de Natal. Para fazer reforma, pintar firma, pegar os pedros, tirar os venturos, cavar buraco, pintar vitro. A manutenção durante 10 dias. Das 8 da manhã às 8 da noite. E no final desses 22 dias, desses 10 dias. O encarregado olhou para mim e disse, olha, estou precisando de alguém naquela sessão ali. Então, deixe essas coisas todas aí e vai ajudar lá. Porque hoje aqui está fervendo o serviço. Trabalhei lá um dia e meio. E quando terminou o meu contrato de 12 dias. Ele falou, quando terminar o ano. Não espere terminar o ano. Ele falou, dia 27. Eu quero você aqui de volta. Mas eu falei, mas não acabou o contrato? Ele falou, acabou o seu contrato de manutenção. A partir de agora, você vai trabalhar aqui dentro da gráfica registrada. Eu trabalhei ali um ano e meio, dois anos. E Deus colocou no meu coração e disse, meu cego. Eu tenho te abençoado. Não fique parado. Você tem sido fiel a mim. Tem sido fiel ao meu dízimo. Avance. Eu quero que você avance. Aí eu fui lá e fui orientado pelos irmãos da mensagem do mestre. Vai fazer uma faculdade, rapaz. Vai estudar. Você está ficando velho. Fui fazer uma faculdade. Não tinha dinheiro. Era pouco. Mas Deus a preparou tudo. Preparou uma bolsa de estudo. Eu pagava só 50%. Quando eu falei para o encarregado que eu ia fazer a faculdade. Sabe o que ele falou para mim? Que é isso, rapaz. Nem eu tenho faculdade. Eu ganhei milhões aqui. E eu disse, olha, eu vou fazer. Porque Deus, Ele é na minha vida. A partir de fevereiro. Não conte mais comigo para fazer hora extra. A não ser de sábado. Porque eu vou precisar. Mas na semana esqueça. Porque eu trabalhava das 8h às 8h. E Ele disse que você trabalhando das 8h às 8h. Não tem alcançado o que você precisa. Imagina assim as horas extra. Das 8h às 5h45. E eu disse, não tem problema. Porque Deus, Ele vai suprir a minha vida. E continuei trabalhando. Continuei estudando. Continuei indo para a igreja. Não tinha uma folga que eu não ia para a igreja. Não tinha uma folga na alma que eu não fosse para a igreja. Não deixei. Eu passei 3 anos e meio estudando. E muitas pessoas nem percebeu. Sabe por quê? Porque eu não fazia corpo mole. Não fazia corpo mole. Virava sábado, domingo, fazia os estudos. Fazia tudo direitinho. E Deus abençoava. Deus aprovava. Sabe por quê? Porque seja fiel no pouco. Que sobre o muito Deus vai te colocar. Maravilha. Maravilha. E quando tudo isso aconteceu, eu, no ano e meio de estudo, no ano e meio de faculdade, no terceiro semestre, era seis, chegou uma notícia que apalou a empresa. A empresa foi vendida para uma multinacional. E todo mundo ficou espantado. E agora? E agora? E eu falei, bom, seja o que Deus quiser. Eu estou estudando. Tomando e meio já, já dá para me dar aula se eu quiser. Passou. Mais três semanas, tivemos que mudar lá para Guaralhães. Para essa multinacional. E eu continuei estudando. A empresa multinacional pagava curso para todo mundo. Falou, mas para você, eu não pago. Porque você não está fazendo curso relacionado à empresa. E eu disse, eu entrei essa empresa e eu já estava fazendo curso porque Deus tem me abençoado. E não vai ser por causa disso que eu vou parar. Terminei. Quando eu terminei a faculdade, a empresa, todo mundo que foi daqui, tratou a pé para Barulha. E a empresa mandou todo mundo embora. Não ficou ninguém. Está entendendo? Quando eu terminei a faculdade, a empresa mandou todo mundo embora. Eu saí de lá, direto para a escola para poder dar aula. E eu entendo com isso, Deus falando para mim, meu servo, fosse fiel no povo, sobre o mundo que eu vou te colocar agora. Amém? Amém. Então, de uma faculdade, hoje eu estou fazendo a segunda. Não terminei ainda por moleza, mas até o final do ano termino. Mas em nenhum instante eu parei de cultuar a Deus. Maravilha. Em nenhum instante eu deixei de abençoar a casa de Deus. Em nenhum instante eu deixei, aleluia, dos compromissos com Deus. E Deus, Ele tem me olhado para mim e tem me abençoado poderosamente. Porque foi a promessa que Ele me fez, aleluia. Que Ele não deixaria faltar nada na minha vida. Se eu for fiel, Ele é fiel na minha vida, aleluia. Mas se eu deixar Ele, a bênção deixa de acontecer na minha vida. Então, irmãos, a tua promessa, aleluia. Ela está de pé, servo, bom e fiel, corpo e fiel do povo. E só por tudo eu te colocarei. Talvez hoje você está passando pelo estreito. Talvez hoje você está na minha bênção do Senhor. Como é que eu vou saudar a dívida? Como é que eu vou suprir? Mas Deus continua dizendo, continue sendo fiel. Continue sendo zeloso na minha palavra. Continue me buscando, aleluia. Porque essa é a promessa do Senhor. Não saia de Jerusalém. Até que glóbulos eram arrefecidos de poder. Aleluia. Poder e autoridade. Poder, aleluia, graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Quer que eu diga mais? Meu contrato terminou em dezembro. Nós estamos em... Hoje é 18 de julho. 18 de julho. Não é por preguiça, não é por nada. Mas eu determinei ficar esses 7, 6 meses já chegando no cédico. Eu terminei ficar esses 6 meses na missão, fazendo a obra. Fui para Brasília já umas duas, três vezes. Fui para Ribeirão Preto umas duas vezes. Fui para Bahia de lá para cá já duas vezes, de janeiro até agora. Ajudando a obra de Deus. Mensageiro, como é que você vive? Eu vivo da promessa de Deus. Aquilo que eu criei no passado, eu estou comendo até agora. Está entendendo? Ah, se eu comi pouco? Não. Comi bem, graças a Deus. E Deus, ele tem abençoado. Quando chegou agora no mês de fevereiro, de março do carnaval, desse ano, de 2014, eu fui lá para o acampamento, lá para os irmãos de Ribeirão Preto. Foi uma maravilha. 5 dias lá. Quando eu voltei de lá das ruas e na graça, eu falei, Deus, e agora? O dinheiro está acabando. A escola que eu trabalhava, eu nunca recebi o bolo do governo. Nunca. Mas quando eu cheguei do acampamento radiante, eu fui lá. passei o cartão e tinha lá 2.700 reais de férias. Eu não tinha direito às férias. Mas a partir daquele ano, passou a ter direito às férias. Maravilha. Falei, dá para ir agora até julho. Com 2.700. Sabe o que aconteceu? Deus abriu uma porta grandiosa. Eu recebi as férias e no mês de junho, fevereiro, março, junho. No mês de fevereiro, depois de fevereiro, é o que? Abril? Março. Ah, março. Depois de março, abril. No final de abril, eu recebi mais 2.700 reais. No quinto. Glória. De bônus. Juntou bônus com férias. E a pisa foi grande. Está entendendo? E eu aqui, ó, abençoando a obra de Deus e fazendo a obra, não fazendo conta, não, não, não olhando para trás, com a vida adiante de Deus, usando o talento que Deus me deu. Se é um talento, eu não sei. Se é dois, eu não sei. Se é cinco talentos, eu não sei. Eu só sei que o talento não está enterrado. Eu só sei, aleluia, que Deus me tenha abençoado a minha vida, aleluia. A partir da semana que vem, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a dar aula também. Vai ter que correr atrás. Amém, igreja? Então, Deus tem abençoado, Deus tem suprido, Deus tem feito maravilhas na minha vida. E aí, diz o Senhor, olha, ao que não tem, cadê o teu talento, ó, Senhor? O talento que tu me deu é o interreio. E o Senhor diz, não era melhor você ter negociado? Ele não quis negociar. Ele não quis entregar na mão dos banqueiros. Sabe o que é isso, irmãos? Você tem dom de Deus. Você louva. Você prega. Você tem dom de administrar. Você tem dom de evangelizar. Mas você não evangeliza ou não ensina alguém a evangelizar? Você prega. Tem o dom da palavra, mas você não goza de ensinar o outro. Você está enterrando o teu talento. Você não está, aleluia, aumentando e complicando. Deus lhe quer que você, aleluia, não enterre o teu talento. Sabe por quê? Cego malvado. Por que então não derre o meu talento ao banqueiro? Por causa disso, aleluia, agora eu vou te lançar nas regiões exteriores. E ali, o fogo arde e haverá somente em ranger de dentes. A chama não se apaga. Porque aquele que não confia na promessa de Deus, ele está perdendo o tempo na face da terra. Aquele que não toma posse, não apodera-se da promessa de Deus, aleluia. Este se torna uma pessoa durante esse tempo infeliz. Mas se você crê, irmãos, na promessa de Deus, ele vai cumprir a promessa dele na tua vida. Ainda que se levante, terra, ainda que se levante, aleluia, apodestado do mal contra a tua casa, contra a tua vida. Mas a Bíblia nos diz, aleluia, que Deus, ele vai fazer sobressair o solo da justiça, aleluia, sobre a tua vida. E ele vai repender a copa mundial das putas de Satanás. Então, se Deus, ele tem prometido, aleluia, curar você. Então, não perca a esperança, aleluia. Se Deus tem prometido na tua vida, ele vai cumprir. E quem quer assim, fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Faça um círculo de oração. É rápido para nós orarmos ao Senhor. Amém. Amém. Amém.